É sobre Ricardo Teixeira Adoro Eu sei Então, vou ler pra vocês então Vamos falar sobre seleção brasileira Tivemos hoje a convocação Para o misturso contra a Alemanha Dia 10 de agosto do Instituto E o Mano Menezes convocou 23 jogadores Algumas surpresas Manteve a base Que atuou de maneira brilhante Na Copa América Vai ter disputa por Bentes ou não? Não, não tem Para nós, a tranquilidade se empata Até empatou Goleiros Júlio César da Inter de Milão Vitor do Grêmio Laterais, Maicon da Inter de Milão Daniel Alves do Barcelona André Santos do Fulminh Baixa Zangueiros, Lúcio do Inter de Milão Thiago Silva, Milan Davi Luiz, Chelsea Dedé do Vasco Feliz com esta convocação De Dedé Jogou bem lá Ele é um ótimo jogador Engraçado que o Dedé Neste ano Houve momentos que o Anderson Martins Estava melhor do Dedé Na minha opinião Estava melhor A Zaga não começou bem no Carioca, né? Mas o Dedé também é talento Eu acho que é importante fazer essa observação Bom jogador Bom jogador Meio de campo Lucas Leiva, Ramírez, Elias, Alf Luiz, Gustavo, Bairro Bonique Prazer É bonito Joga Joga Com o Luiz Gustavo Eu falei Prazer Não conheço mesmo Fala pra mim, mano Quem é o Luiz Gustavo? Por favor Mano Você não sabe, mano É um grande ator O futebol alemão Obrigado Três anos atrás Teve no Bockenheim E no ano passado Foi contratado pelo Bayern Fez Lendo jogos Pela Champions No ano passado E a gente vem observando Em função de ter uma característica Diferente de saída Pelo lado esquerdo Que dá uma naturalidade Que às vezes O jogador de testa Não consegue fazer Aí Observação feita Foi no ano Menino Está de acordo Então Se o Ramírez Que sai bem Pelo lado direito Agora está buscando Alguém que sai Pelo lado esquerdo Ele valoriza Eu acho importante Valorizar Porque o volante Que marca Sai para o jogo Com qualidade Com velocidade Tem até aqui A participação Do Vinícius Rodrigues Ele está aqui Acompanhando o programa Na livraria da Travessa E pergunta justamente Sobre essa convocação Do Dedé Sou o Vascaíno E adorei A convocação Do Dedé Mas acho Que tem melhores Do que ele Para esta vaga Acho que faz todo sentido Convocar o Dedé Por exemplo O Luiz Deixou A seleção Brasileira Ou função Do Luiz A seleção Luiz É um eterno Reserva Bom jogador E já acabou O ciclo Do Luiz Então ele precisa Prestar jovens Jogadores Com o Dedé Para fazer parte Da seleção Não vai ser titular Provavelmente Mas é importante É o Jefferson Não foi convocado Foram apenas dois goleiros O Sandro Que se machucou Também Não foi convocado No momento Adriano Elano E Jadson O Jadson Não foi Movimento agora Jadson Não foi Eu defendo o futebol Eu defendo o futebol Do Jadson Sabia Eu gosto Eu gostaria Melhor que o Valdívia Que nunca joga Olha só Mas tem o Lincoln Ah o Lincoln Vocês podem contratar o Lincoln Por favor E aliás O Elano Não foi convocado E deu uma acalmada Então o Muricinho Amálio Porque o Muricinho Estou chiando Ah se o Mano Se convocarem novamente Os três jogadores O Lano Tudo pelo seguinte É a primeira partida Adiada da série São os tempos Tem várias Foram várias partidas Adiadas Do pecanato A primeira delas Foi contra o Corinthians E os gênios Da CBF Quiseram a alteração Desse clássico contra o Corinthians Para uma quarta-feira Que não teria nenhum jogo Do Campeonato Brasileiro Porque é uma data FIFA Data FIFA Seleção Brasileira Joga Só quem faz a tabela É o software Na canela do software Então o Muricinho Não queria a convocação Dos três jogadores O Mano não foi convocado E o Mano fez o que ele fez Se levasse três O Muricinho reclamava Porque ele roubou dois Não o Mano está certo Tem que convocar Para levar o sentido Deixá-lo de fora O Mano falou É errado da CBF De mudar o jogo Vai alterar Já que alterou Vai colocar o dia O que ele falou Uma data FIFA Olha só uma assina Errada da CBF Viu Que não é o Brasil Quem está falando Nada O Mano Você gosta? Eu adoro Ricardo Teixeira De novo Ricardo Terra Teixeira Tem que falar o nome Esse cara que grita É você Não é, Guilherme? Eu quero ouvir o Mano Grita O Mano falando O Mano falando Isso para o Chororô Então do Muricinho Fala, Mano Eu recentemente estive Do lado de lá Não reclamei nunca De convocação Eu penso que Os jogadores Têm como objetivo E devem ter como objetivo Estar na seleção brasileira E como séculos também Então eu vou ficar pensando No problema dos outros Os outros que resolvem os seus Ninguém resolve os meus Não temos nenhum tipo de acerto Nem necessidade Nem solicitação De quem quer que seja Para fazer isso Mano foi na canela Do Muricinho Seu gente Cada um De sua cerveja Cada um De sua cerveja De sua cerveja Certo, mas não precisava Falar desse jeito O... Ah, eu precisava Então não precisava Assim Muricinho Magoou Aliás, o Rogério Calvo Fala sobre o Mano Menezes Pergunta aqui na livraria Da Travessa Até brinco Que Serraro é humano E Elancio Apleite Como diria o Cebolinha Como é que a CBF Conseguiu convocar um técnico Pior que o anterior Essa eu faço para você É porque O Mano é pior Não, não é pior O Mano Menezes Não fala Não fala esse nome O Mano Menezes É treinador O outro O aprendiz Quer dizer De técnico Ah não Estagiário Não era treinador Ah não Não é treinador ainda Eu acho que ele até pode crescer Se entrar nessa carreira de cabeça Treinando outras equipes Mas ali foi um erro Comitido pela CBF É a mesma coisa Que uma empresa Você pegar o estagiário E colocar ele para ser diretor Você está queimando etapas E o falecido Queimou etapas E acabou afundando Junto com o Agora o Ricardo Teixeira Está lá Né O anão saiu O Ricardo Teixeira Continuou Inclusive o Luciano Rocha Pergunta Vocês acham que o policial Aceita O anão O Bunga O Bunga O Bunga De nada Olha aqui ó O Luciano Lopes Pergunta Vocês acham que o policial Aceitaria isso Que aconteceu no ônibus A história do presidente Do Barcelona Isso Eu aceitaria 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 É difícil julgar O comportamento De outras pessoas Acho que ele nem Eu acho que ele não estava bom De fazer isso Mas Quando chega lá É difícil Não Sentou ali Assim na cartilha Não tem jeito Sentou ali Acho que até que foi por isso Que o Muricy não assinou Não foi Não foi Eu acho que ele não assinou E acho que também Enquanto o Ricardo Teixeira estiver lá Que o Muricy não vai ser técnico Da seleção Ele vai muito bem Só não vai falar E ele não vai falar isso também O Daniel Brisson Você pode não morrer Ele pergunta se a gente acha Que o Ricardo Teixeira Fica até a próxima 2014 Em função dessa Essa movimentação na rede social Pra tirar ele aí Aliás eu espero que não É isso É isso que não está me chegando É Tem um movimento Que é O site Que foi criado Que foi Fora Ricardo Teixeira O site O Inácio Marcado Pra meia-noite e quarta-feira O Inácio Marcado Pra meia-noite e quarta-feira Eu acho que não adianta não Mas é bom Não Eu Eu tenho algumas rotinas Acordar Eu vou ao Twitter E ao Facebook E coloco Bom dia Fora Ricardo Teixeira Uma boa rotina Eu gosto E a Evelyn Pergunta Se a gente assiste Todos os jogos Na íntegra Em um final de semana Vai ver Ou Se a gente não tem Que assistir Tem E se a gente assiste Deveria Comérico Mineiro e Figueirense É Esse foi o exame A noite Quase A gente tenta Mas é possível Assistir todos Mas Às vezes complica A gente tem viagem Tem viagem Todo mundo trabalhou Um detalhe Eu não estou trabalhando O Atlético Não viu o Cruzeiro Viu os melhores momentos O gol E alguma coisa Mas Desde que agora Dá pra ficar maluco Trabalhou em qual jogo O jogo O Atlético O Vasco ganhou E o Cruzeiro ganhou Não, tudo bem Vamos para mais um intervalo De a pouco a gente volta Uau, realmente é muito intervalo